Música Uma rotina diferente para este agente funerário Além do aumento na demanda, o uso de equipamentos de proteção também passou a fazer parte do trabalho Seguindo as recomendações de prevenção, nossa equipe de reportagem conversou com ele Aldo conta como tem sido o dia a dia no serviço funerário E o serviço é muito serviço, entendeu? Estamos morrendo gente demais Estamos fazendo 10 por dia Nunca tinha visto isso na minha vida É a primeira vez O Amazonas ultrapassou mais de 2 mil casos no domingo Ao longo da semana, os números cresceram exponencialmente De segunda-feira até quinta, houve um aumento de 33% Na última contagem, de um dia para o outro, os novos diagnósticos foram 409 Um recorde até aqui em 24 horas A realidade nos hospitais de Manaus mostra os efeitos desses números A movimentação é intensa nas principais unidades de saúde E os fatores que contribuíram para o aumento progressivo de casos no Amazonas são muitos Primeiro, nós estamos no período chuvoso, onde há uma incidência maior de síndromes respiratórias As pessoas não estão morrendo só de coronavírus Estão morrendo de H1N1 e de outras síndromes E naturalmente que continuam os outros casos normais, como infarto, acidente de trânsito Nós temos também aqui uma ligação muito grande com China, Japão, por conta do polo industrial de Manaus Temos uma ligação direta com os Estados Unidos Tínhamos voos diários Voos diários também para a América Central, para o Panamá Então, essa série de fatores acabou contribuindo para que nós tivéssemos um caso Uma quantidade muito significativa O atendimento na saúde, tanto pública quanto privada, chega ao limite E o poder público tenta concentrar os esforços no aumento de leitos Que, para tratar o coronavírus, pedem medidas específicas Uma das maiores dificuldades para aumentar o número de leitos aqui no Hospital de Referência Delfina Aziz Está em recursos humanos Faltam médicos especializados para atender o tamanho da demanda Principalmente médicos intensivistas Há muitos profissionais que estão ali na linha de frente, que estão adoecendo E aqui, naturalmente, eu faço um registro do trabalho que tem sido muito significativo E muito dedicado desses profissionais que estão ali trabalhando em alguns casos Dobrando o plantão para poder atender a maior quantidade possível de pacientes O governador do Amazonas também contou sobre a dificuldade em adquirir equipamentos Que são disputados em todo o mundo, como é o caso dos respiradores De toda forma, a proximidade do Estado com o governo federal Também tem ajudado na aquisição desses itens Entre quinta e sexta, novos 20 respiradores chegaram a Manaus O governo também enviou uma carta à Câmara dos Deputados Falando sobre a necessidade urgente em equipamentos e recursos humanos Mas um dos apelos mais eficientes, neste momento, se volta à população O isolamento social no Amazonas chega a ser menor que 50% nos últimos dias Nesse momento, é importante resiliência É importante resistência e paciência das pessoas Para que a gente possa sair dessa situação O isolamento social é fundamental Não há outro caminho da gente quebrar a cadeia de transmissão A não ser garantindo o isolamento social Nós não podemos ter as pessoas doentes ao mesmo tempo Porque o sistema de saúde não vai aguentar O sistema de saúde vai colapsar se continuar evoluindo Da maneira como está evoluindo E quanto mais a gente tomar essas medidas Mais rápido nós vamos sair dessa situação Mais rápido nós vamos conseguir recuperar as atividades econômicas E o governo está fazendo tudo aquilo que está dentro das suas possibilidades Para a gente sair desse momento tão difícil E aí é importante que cada um também faça a sua parte Música 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 Música